Existe algo que não tem como colocar um valor em cima, porque estar ao seu lado, meu bem, é algo que nenhum valor no mundo é capaz de alcançar, só pelo tamanho da felicidade que eu sinto por te amar, e é assim que eu desejo viver todos os dias da minha vida, dizendo que você é uma joia rara, olhando pra você e te mostrando o quanto você me faz bem, e o quanto eu sou um homem apaixonado de verdade, pois um amor retribuído me faz assim saber que para ser feliz neste mundo, pra muitos pode ser tão pouco, mas pra outros um amor verdadeiro significa tudo, É por isso que não tem como mensurar o tamanho do valor que existe nesse nosso lindo e precioso amor, ter a certeza de te ter a qualquer momento é tão bom, amar você é o que me faz viver, o que me faz voar e sonhar, acreditando num mundo melhor pra nós dois, Essa nossa paixão, meu bem, me pegou de jeito, eu quero sempre ter você ao meu lado, É tão gratificante saber que o seu amor também me escolheu, Talvez por isso é algo de inestimável valor o nosso coração, Você me deu força e coragem e o amor que eu tanto precisava, Meu bem, você é uma mulher tão linda, é singular, uma mulher única, que parece ter sido enviada especialmente pelas mãos de Deus, Nós dois somos duas almas que se cruzaram e se uniram e eu confesso, Eu não acreditava em almas gêmeas, até que Deus colocou você no meu caminho, Nossa, meu bem, como eu te amo, E eu espero que você entenda o verdadeiro significado de minhas palavras, É tão bom poder sonhar e realizar esse sonho ao seu lado, Desde que você apareceu em minha vida, você se tornou tudo pra mim, Você inclusive tornou os meus dias muito mais especiais, Eu tenho certeza de que meu amor por você, ele é eterno, Pois nunca senti algo assim antes, Você é o meu primeiro e único amor verdadeiro, Eu devo tudo a você, devo a minha felicidade, Eu devo o meu coração acelerado, Te devo a minha vida, Por você acreditar em nosso amor e por ter conquistado o meu coração completamente, A certeza de ter encontrado a mulher certa só solidificou ao te conhecer, E com você, meu bem, eu vou viver todos os dias da minha vida, Demonstrando o quão valioso é esse amor para mim, Eu peço a Deus que o nosso amor continue sempre assim, Inabalável, E que ele cresça todos os dias um pouco mais, Eu te digo, meu bem, do fundo do meu coração que te amo, Pois é no meu coração que habita esse sentimento e você faz morada, Aliás, o meu coração é todo seu, O meu desejo é te fazer feliz, te amar sem limites, Te abraçar e oferecer a ti todo o carinho do mundo, Esta é a minha singela declaração de amor, Feita com carinho e ternura, meu bem, Espero que você tenha apreciado as minhas palavras, E agora que você também abra o seu coração nos comentários, Que compartilhe esta mensagem, Se inscreva no nosso canal e nunca, jamais, Se esqueça, que eu sou completamente, Apaixonado por você, Te amo demais, meu amorzinho, Você é a mulher da minha vida, É a minha princesa, É a minha rainha, Te amo demais, E às praças, Eu te amo demais, Eu te amo demais, Eu te amo demais Legenda Adriana Zanotto